na sua caminhada. Ô Jason, uma coisa que me impressiona, que deixa a gente também satisfeito, é uma preocupação muito grande dessa política pública que foi estabelecida, que ela tenha continuidade. Isso é uma coisa que me deixa muito feliz. E a gente sabe que não tem lei, não tem nada que garanta que o que foi implantado continue. Depende, claro, de um gestor. Por isso que a gente está tão empenhado nesse momento eleitoral. Mas, assim, tem algumas coisas que chamam a atenção, que eu acho que precisam ser metas. Inclusive, isso aí já foi discutido internamente, é metas para uma futura gestão. A questão do fortalecimento dos clubes e das associações. E é legal, porque nessas andanças pelo Estado, não só agora como pré-candidato, mas também como gestor, você observa que tem trabalhos maravilhosos, em pequenos clubes, associações, né? Então, a gente precisa fazer com que o recurso chegue até essas pessoas, que acabam sendo um braço do Estado, atingindo regiões que a gente não consegue. Então, nós tivemos essa experiência já desde o ano passado, soltando editais para fomento de clubes e associações. Mas a gente percebe que ainda não há cultura.